Olá pessoal, queria mostrar hoje aqui pra vocês esse fogão elétrico que eu comprei aqui em uma loja da minha cidade. Ele foi apenas R$ 50,00 e é um fogão elétrico do tipo convencional. Esse fogão elétrico eu descobri que ele é do tipo White Label. O que é isso? É basicamente um produto importado que quando chega aqui no Brasil, as marcas apenas colocam estampada a marca dela no produto. Então tem diversas marcas com esse mesmo produto. No caso a marca desse é a Decasa, porque eu comprei lá nas Casas Frentas. Mas esse mesmo fogão tem ele também lá na Shopee, às vezes até mais barato do que R$ 50,00. E é esse mesmo produto sem mudar nada, só que com outras marcas. No caso que o meu é o Decasa, mas tem outras marcas lá na Shopee, mas é o mesmo produto. Eu vou até deixar o link aí na descrição para caso vocês queiram adquirir. E lá na Shopee tem diversas cores desse produto. Tem o preto, tem o branco e também tem o vermelho. E também tem as voltagens de 110V e 220V. Esse meu aqui é de 220V e a potência dele é de 1000W. Então aqui diz que a frequência nominal dele é de 60Hz, mas isso aqui também não importa muito. E ele é de apenas uma boca, mas também tem o fogão de duas bocas desse mesmo tipo. Então vamos ver aqui um pouco mais dele. Aqui ele tem esse ajuste de temperatura. Ele tem até 5 temperaturas para você colocar. Aí tem essa luz aqui, indicadora de quando ele estiver ligado. E como eu tinha dito lá no início, esse fogão elétrico é do tipo convencional, aquele mais comum. Porque tem dois tipos de fogão elétrico. Tem o convencional e tem o por indução. Esse aqui, para ele funcionar, ele aquece essa resistência e o calor dessa resistência vai passar para a panela. Já o fogão elétrico por indução, ele vai transmitir uma corrente eletromagnética para a panela. Então ele vai aquecer diretamente a panela. Tanto é que se você tocar no fogão, quando ele estiver ligado, você não sente nada. Porque ele justamente aquece só a panela. Mas claro, se você for tocar na panela, você vai acabar se queimando. Mas no fogão você não se queima. Já esse aqui você tem que ter bastante cuidado, porque essa parte aqui vai ficar bem quente. E eu vou pegar aqui a caixa dele, para a gente ver mais algumas informações. Aqui diz que ele é um modelo espiral, com diâmetro de 140 milímetros. Pintura antiaderente fácil de limpar. Termostato regulador de temperatura, que é justamente esse aqui. Tem luz indicadora, de ligado e desligado, que é essa. Aí diz também que ele é portátil, prático e leve. Ele alcança 600 graus Celsius em menos de um minuto. Então a temperatura dele, ele vai de 50 a 800 graus Celsius. Aí no caso, está dizendo que a temperatura dele chega até 600 em menos de um minuto. Aí ele desliga automaticamente, quando atinge a temperatura desejada. Então você vai ver que quando ele estiver ligado, eu vou até fazer o teste aqui, mais adiante no vídeo, fritando um ovo nele. Se você colocar na temperatura 5, por exemplo. Aí quando ele atingir essa temperatura, ele vai desligar. Você vai ver que a luzinha vai desligar. Eu até no início achava que era problema desse aqui. Mas eu vi vários vídeos, e ele realmente desliga a luz quando ele atinge a temperatura. Outra coisa que vocês vão ver nesse fogão, que vocês vão até achar que é defeito, é uns estalos. Mas isso é normal nesse fogão aqui. Também vi em vários vídeos. É normal do funcionamento dele. Deixa eu ver o que é que tem mais aqui. Aí pode ser usado em áreas internas e externas. Então é basicamente isso. O que mais que eu posso mostrar é o cabo dele. É um pouco curto, mas é um cabo bem grosso. Eu acredito que tem em torno de 70, 60 centímetros, por aí. Então é um fogão bem leve, portátil. E agora vamos fazer um teste fritando um ovo. Então vamos lá. Vou começar aqui ligando ele. Ele aqui está no off. Agora vamos ligar. Ele fez o barulhinho e acendeu aqui essa luz. Colocar na temperatura dois, três. À medida que você for girando, ele vai aumentar na temperatura. Pronto, deixei aqui no cínculo. Então bem cuidado, viu? Quando vocês forem manusear. Eu já estou aqui com o ovo. E também com essa panela. Vou colocar aqui. Vocês viram que já começou a ficar um barulho? Agora vamos pegar aqui a manteiga. Como ainda não está quente, está um pouco difícil da manteiga sair aqui. Vou deixar aquecer, né? Primeiro. Só lembrando que ele é um pouco lento. Ele não é tipo um fogão convencional, né? Você tem que esperar um pouquinho até a resistência aquecer. Então, ele é um pouco demorado nesse sentido. Já o fogão, por indução, ele é bem mais rápido. Ó, já está começando a fritar aqui a manteiga. A resistência ainda não está vermelha. Quando ele aquecer, ele fica totalmente vermelho. Aqui é aquela resistência dele. E agora vamos colocar aqui o ovo. Eu vou pegar a câmera para vocês verem mais de perto aqui, esquentando. Eu estou fazendo aqui meio que as pressas, viu? Mas sem jeito, tendo que gravar, então não importem. Não liguem para a qualidade aqui do ovo, viu? Eu não sou um bom cozinheiro. Mas como vocês podem ver, ó, está aqui fritando o ovo. Vai ser o ovo mexido, ó, para ir mais rápido isso aqui. E olha só como é que está aqui a resistência. Vocês veem que está um pouco vermelho, ó. Vou parar aqui no instante e já já volto. Então, pessoal, como vocês puderam ver aí no teste, ele realmente funciona, dá para você preparar algumas comidas. Ele só é um pouquinho mais lento do que um fogão convencional, mas também nessas lentidões todas, né? Como vocês puderam ver, foi até rápido de esquentar aí o ovo, de fritar o ovo. Eu já consegui preparar também outras coisas nesse fogão, como, por exemplo, macarronada, utilizando uma panela de pressão. e ele realmente dá para você quebrar um galho, né? Assim, em alguns determinados momentos. Não sei se é a melhor opção para você utilizar ele, assim, como ser o fogão principal. Mas, assim, como o quebra galho, quando você for viajar, precisa levar um fogão assim portátil. Ele é muito bom. Ele ainda está aqui um pouco quente. Ainda está quente, né, na verdade. Eu não vou nem pegar nele ainda, porque eu acabei de utilizar. E também tem a versão dele em duas bocas. Eu vou deixar o link aí na descrição desse fogão. Como eu disse, é o mesmo fogão que tem lá na Shopee. Só muda aqui o nome da marca. Mas é o mesmo produto, não muda absolutamente nada. E tem as outras cores, né? No caso, o meu aqui é preto, mas também tem o branco e o vermelho. Aparentemente, ele é econômico. Não dá para me dizer aqui se ele vai aumentar muito a energia se você utilizar ele constantemente, né? Se ele gasta muita energia ou não. Mas lá na caixa diz que ele é econômico. Então, eu acredito que seja. Basicamente é isso que eu tinha para mostrar desse fogão. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.